Então, vou começar apresentando novamente essa apresentação de forma mais técnica e um pouco mais mediana. A gente viu pela apresentação da Carla que isso aqui é uma caixa preta de um chatbot. Então, sempre tem essa camada aqui que vai interagir com a pessoa, o mensageiro, as plataformas de criação. Ele vai compreender o que o usuário manda, converter isso em uma intenção, provavelmente, vários frameworks utilizam isso e você consegue, às vezes, fazer uma integração externa com o sistema de vocês, às vezes não, e funciona assim. Temos grandes players nesse mercado. Tem o Dialogflow, começado pela Google, tem o IBM Watson, IBM não precisa comentar como é grande essa empresa, e todos eles têm coisas em comum. Você acessa um URL e, magicamente, você já tem toda a sua infraestrutura para construir um chatbot lá. Tem um problema, a gente da parte pública tem um problema, que é a questão de ser on-premise. Então, os dados têm que estar sempre na infraestrutura do governo e tem que fazer algumas operações para evitar que fiquem dados armazenados em outros sistemas externos, às vezes, nem no Brasil. Vou estar falando um pouco mais para frente. Mas antes, vou comentar um pouco de vocês do histórico do boilerplate e como a gente começou a trabalhar com ele. Tirei um print aqui, e esse print é do dia 23 de janeiro. O boilerplate surgiu exatamente da necessidade de abstrair o conhecimento que a gente adquiriu com o desenvolvimento da Thaís. Então, a Thaís é um bot do Ministério da Cilatania. E a gente percebeu que, cara, se a gente pegar quatro arquivos, a gente consegue ter um bot completamente novo. Todo o resto permanece. Toda a nossa população de containers, toda a nossa infraestrutura, todo o nosso DevOps permanece o mesmo. Com esses quatro arquivos, a gente muda todo o conhecimento do robô. Só que era muito complicado você abstrair isso. Então, a gente decidiu, beleza, então vamos criar uma base sem esse conhecimento específico da Thaís e deixar aberto a todo mundo usado. Assinação do boilerplate. Esse foi o primeiro commit e aqui eu referenciei todas as pessoas que contribuiram com o projeto. Então, ele não foi o foco da Thaís, porque não tem como se focar dentro da mesma organização do GitHub, porém a gente colocou aqui a assinatura de vários contribuidores do começo do projeto. Hoje a gente já tem mais alguns contribuidores que eu vou estar falando com vocês agora. Então, essa aqui é a página do GitHub. A gente está quebrada ontem, infelizmente. Mas temos dados interessantes nessa página. A primeira é que tem tantas estrelas. Lógico, o Hasa tem milhares de estrelas. Mas o nosso objetivo foi fomentar a comunidade brasileira. Então, a gente está com a solução 100% português, a documentação no índio português, o dashboard português, tudo em português porque a gente entende que o Hasa resolve muito bem o inglês. O mundo todo fala inglês e as contribuições vão vir para eles. A gente não quer competir com o Hasa, porque não é nosso objetivo. Nosso objetivo é crescer a comunidade e o nosso foco é a comunidade brasileira. Então, por isso estar estratégicamente no Brasil, isso é uma informação muito legal. Outro ponto interessante é a quantidade de focos. No começo a gente percebeu isso, que algumas pessoas queriam testar o Hasa, ver como funciona, focava a Thaís e começava a mexer nela para mexer, para evoluir. E é trabalhoso entre a comunidade e o governo das coisas. Então, a gente abstraiu para cá e a quantidade de focos do Hasa, o Bollerpaste, está maior que a da Thaís. É bem maior. Se não me engano, a Thaís está na casa de 20, 10 e o Bollerpaste está com o dobro. Codidade de comits, então. Nasceu com um comit no dia 23 de janeiro de 2018. Então, já tem... 2019, perdão. Deixa eu ver a certeza. É, 23 de janeiro, como falou o Ana, é esse ano agora. Então, vai fazer um aninho já, já. E já tem 119 comits para frente, com vários contribuidores, que é uma informação aqui presente. Então, temos 17 contribuidores, o Daniel está entre eles, muito obrigado. E vários outros contribuidores também externos, que viram o Bollerpaste, quiseram usar e mandar a contribuição. Esse é o nosso objetivo. Quando você está no orgulho e manda a contribuição para cá, outras pessoas que estão no Tivisão podem assumir essa contribuição, assim como o São Hasa. Temos novos releases e mais releases vindo para a frente. Então, beleza. Mas isso é como funciona. Mas por que eu usaria o Bollerpaste e não começaria pelo Hasa? Sobre o histórico, a gente começou usando o Bollerpaste, a gente criou o Bollerpaste no dia 23 de janeiro. Em março, ou mais desse ano, se não me engano, teve uma release logo do Hasa que você consegue conseguir muito fácil o chatbox. No começo, como você fazia? Você tinha que ir lá na documentação e, ó, o arquivo do domain, você copiava o arquivo do domain e colocava os seus dados. Copia o arquivo de stories, copia o arquivo de configuração, copia o arquivo, vários arquivos, faz a sua pasta, era muito trabalhoso e, às vezes, você ficava um dia para perceber que você colocou o arquivo na pasta errada. E o Bollerpaste, eu posso solucionar isso. Porém, o Hasa, nessa nova versão, eu executo o teu comando Hasa, "-h", e ele te dá vários comandos muito interessantes. Um comando que eu adorei nessa última versão é esse aqui, Hasinit. Muito legal, por quê? O que ele faz? Você cria uma pasta e, quando você roda o tomando Hasa, init, depois de instalar o software Hasa, ele já cria toda a estrutura para você. Dentro desses arquivos, já tem comentários de como você utilizar o Hasa. Então, está lá, muito bonito, funciona muito bem. Um comando, você tem que ser infraestrutura para rodar seu bot. Muito legal. Outro comando bem interessante é o visualize. Então, a Carla também comentou sobre essa questão. E aí, voltando ao ponto, por que utilizar o Hasa, que está bem aqui. Quando você constrói essa estrutura de fluxos da mão, a pessoa vai cumprimentar, depois de cumprimentar, ela vai perguntar qual o meu saldo e depois de saldo, ela vai perguntar como que eu faço esse dado. Só que você, com os fluxos pequenos, começando, é muito fácil. Quando você começa a crescer e tem 10 interações, 20 interações, 100 interações, fica humanamente impossível você conseguir manter isso. E aí você começa a ter um time de 10 pessoas, 100 pessoas, só manter isso. E aí o treinamento fica muito complexo. E aí você quer adicionar um nó aqui, mas esse nó pode vir de vários caminhos e fica muito difícil. O Hasa não faz assim. A gente simplesmente ensina uma máquina e essa máquina é responsável por aprender tudo isso. Então, a forma como você ensina ela é muito importante. O dataset que você dá para ele e as configurações, que a gente vai falar mais para frente. Então, beleza. O Hasa é maravilhoso, ele funciona muito bem. Um comando, tem tudo que funcionando. Por que eu usaria o Banner Plate? Um ponto que não tem em Hasa, que vem no Banner Plate, é literalmente a configuração dos anos com frente. Eu utilizo o Aquilinox, meus amigos utilizam Ubuntu, Mint, Fedora e lá no laboratório, cerca de 50 anos, tem a configuração funcionando. Porém, isso não é suficiente. Sempre tem um problema no Python, no Python, no Virtual Engine e é complicado você começar. Nós utilizamos, nós usamos um arquivo Docker Compose, então todo mundo instala o Docker. Então, tem essas peculiaridades, mas depois com o Banner Plate instalado, você consegue subir toda a infraestrutura do Banner Plate. com dois comandos, você não precisa se instalar o Docker e com dois comandos, você tem que ter estrutura pronta para conversar com o seu robô. Mas beleza, só para Dockerizar o Hasa, eu não usaria, só para ter um projeto com Docker. Então, vem as coisas a mais. Além de ter toda a configuração Dockerizada, nosso Banner Plate, ele também tem notebooks prontos para a gente conseguir testar. Então, como funciona? Você viu que é a opção na mão da intenção do seu usuário, mas o fluxo não é um para um aqui, você não faz o fluxo na mão. Então, muitas vezes você tem que testar o seu comportamento do robô. Então, a gente tem que ter notebooks com documentação explicando como funciona cada passo para você conseguir testar. Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais para frente, não se preocupem. E isso aqui, para mim, é a cereja do bolo, é o ponto mais importante do Banner Plate. Isso é uma solução 100% lápis. Com a contribuição de vários alunos, vários provedores, senos, plenos, a gente conseguiu fazer a integração do Hasa com o Elasticsearch e com o Banner. Dessa forma, a gente coleta vários dados. Essa integração foi muito legal, mas não foi suficiente. A gente gastou muito tempo, vários meses estudando, porque a gente tinha beleza. A gente tem o tracking todinho do Hasa, as mensagens, quem mandou, quando errou, quando acertou, a confiança de cada ponto, mas o que a gente faz com isso? E a gente percebeu que não era tão simples. Então, depois de vários estudos, a gente percebeu alguns pontos importantes. A Carol comentou, que são os outliers, então, por exemplo, se eu perguntei o tempo todo, ah, eu quero saber da marca nova, marca nova, marca nova. Se você não responder a marca nova nesse tempo de uma semana, daqui a um mês as pessoas não vão mais ligar, porque elas já vão ter resolvido e o timing passou. Então, é muito importante você estar monitorando isso, ter triggers que disparem e você consiga adaptar seu bote de acordo com o tempo. O timing é muito importante. E, resumindo, não vou entrar fundo também aqui no Banner Plate. Acho que tem como... Ah, tem aqui o... Ah, não dá pra ver, gente. Mas aqui tá a nossa criança, o nosso filho, e ele já tem pré-configurações de canais de comunicação. Infelizmente, o RocketChat, em uma versão, tá desconectada, culpa minha. Mas o Telegram tem que fazer essa configuração. Ele já vem essa divisão pra você ter um conteúdo pra testar. A gente vai falar disso mais pra frente com o Pablo. Mas tudo isso tá pronto, e aqui tá os notebooks, conversando com seus modelos, aqui tá o Kibana pra monitorar seus dados no ar. Tá tudo desconfigurado. Lógico, o Daniel tá aqui pra lançar com a link, isso não é simples. A gente configurou no computador de todos os alunos do Arps. E aí ele foi tentar configurar e não deu certo. Vários comandos, a gente foi conversando e não deu certo. Então, tem poucação que estão sendo feitas assim no Banner Plate. Imagino que a gente vai testar pra gente ter parado com algum problema. Então, peço desculpas e a gente vai tentar melhorar. E isso aqui é um ponto muito importante pra gente, 100% português. Às vezes na nossa área a comunicação não é um problema, mas a gente preferiu comentar essa comunidade aqui. Pra essa interação, é isso que eu tinha que falar pra vocês. O Pablo vai vir agora pra explicar uma parte mais técnica. E eu volto com a mão na massa, explicando como que dá pra subir um bote do zero e comunicar algumas coisas.